Alô, nação mangueirense! A festa vai começar! Eu vi, e me esqueci, me escaravais por esse chão Mas essa festa ninguém faz igual a ela A mais querida é a alegria dessa multidão E está presente a nação mangueirense! Alô, estação primeira! Entra em cena, mangueira! É festa brasileira, o povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Ô, abre alas que a mangueira vai passar É festa brasileira, o povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Ô, abre alas que a mangueira vai passar Esqueça, esqueça a dor Pelo de essa festança E solta a voz da esperança Vem pra rua pra comemorar Feliz essa gente, cabral, cê cantou Primeiro festejo a luz do ar Ao som de tamborim Índios e brancos a bailar Mais tarde o canto forte ecoou Escutei o bato do dedo Já dá tristeza pra lá Nessa mistura, santo e dor e chá Com a mão, o techo e o pé na areia Pra conferendas, bar e e manjar Outro brinde, verde e rosa Vem assim, não Ganhei a moça do meu coração Vai ver baião e povão Hoje eu só quero um chão, não só quadrilha e vivação João, outro brinde, verde e rosa Vem assim, não Ganhei a moça do meu coração Vai ver baião e povão Hoje eu só quero um chão, não só quadrilha e vivação João, é show, é show É show, garante que estou Caprichoso eu sou Vamos festejar O buba, meu boi, entre em cena Cheio de luz, pesada pelo ar Eu vi, inesquecível esta rapaz por esse chão Mas essa festa ninguém faz igual a ela A mais querida é a alegria dessa multidão Amor, eu tenho orgulho em dizer Sou banqueira Todas as flores é a nossa bandeira Eu vim de branco quando o ano vai chegar Pois é Começa a folia, lá tem bola preta Relembro o passado, não largo a chupeta E cruzo a avenida com samba no pé É festa brasileira O povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Vou abrir a lasca, a mangueira vai passar É festa brasileira O povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Vou abrir a lasca, a mangueira vai passar Esqueça a dor É a mutir essa distância E solte a voz da esperança Vem pra rua pra comemorar Feliz essa gente, cabral se cantou Criei o festejo, a luz do luar Ao som de tamborim Tem que ir respeitando o tamborim Minhos e bambos não errar Mas sabe o tanto forte Escutei o batuque do lego Joga a princesa a bar Nessa mistura, santo e o lixá Com a mão no terço e o pé na areia Carol Ferreira das praia e moça Vou cobrir de verde e rosa meu sertão Ganhei a moça do meu coração Vai ter baião e forró Hoje eu só quero o sozó Dançar com a trilha e vindo a São João Vou cobrir de verde e rosa meu sertão Ganhei a moça do meu coração Vai ter baião e forró Hoje eu só quero o sozó Dançar com a trilha e vindo a São João É show, é show É show, garante, deslouca, deslouca Deslouca, deslouca, deslouca Vamos festejar O pumba, meu boy O pumba, meu boy, em terceira Seu tiro, desala pelo ar Eu vim e deixei de deixar mais um preço de chão Mas nessa festa ninguém faz igual a ela A margeria é a alegria dessa multidão Amor, eu tenho orgulho em dizer sou bandeira Todas as flores e a nossa bandeira Eu vim de prato, novo ano vai chegar Pois é, como essa folia Ela vem bola preta Todo mundo quer esteja É a festa brasileira O povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Vou abrir aulas que a mangueira vai passar É festa brasileira O povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Vou abrir aulas que a mangueira vai passar É festa brasileira O povo vai cantar O povo vai cantar Meu carnaval é de primeira Vou abrir aulas que a mangueira vai passar Obrigado, nação mangueirense É assim que se faz